e agora Paulo Figueiredo diretamente dos Estados Unidos Paulo seja muito bem-vindo na sua avaliação seria uma foto pra reafirmar que é ele Jair Bolsonaro quem está na presidência da república pra dizer eu estou aqui um novo boa tarde a todos eh olha pode ser pode ser que sim pode ser que não também pode ser o Carlos Bolsonaro eh decidindo passar alguma outra mensagem enigmática o fato é que eu entendo que houve um momento onde o silêncio do presidente era importante era importante não não se manifestar ele não tinha o que falar né houve um momento em que o presidente não tinha o que falar ia falar o que? Um ele me parece ter dúvidas do processo eleitoral falou o que tinha que falar que vai cumprir a constituição iniciou a transição fez uma declaração ali contra eh manifestações antidemocráticas e favoráveis a manifestações dentro da dentro da lei então foi perfeito ali no primeiro momento depois depois que nós passamos a ter o relatório das Forças Armadas ele é o comandante em chefe das Forças Armadas depois que nós passamos a ter o relatório do partido dele pedindo a impugnação das eleições ou sei lá o que que era o pedido que até hoje o Valdemar não conseguiu explicar bem o que ele queria com aquele relatório um pedido feito no TSE ali depois daquele momento e depois da recusa do Alexandre de Moraes eu acho que o presidente deveria se manifestar sim não através de fotos enigmáticas as fotos alimentam um sentimento na população que não me parece eh ser exatamente correto de que o presidente tem um plano de que xadrez 4D as pessoas são são se alimentam desse tipo de coisa e eu não acredito em nada disso não acredito em plano nenhum não acredito acredito que as coisas estão acontecendo empurradas pelo povo importante que as pessoas entendam que tudo isso que a gente tá falando de militares a gente vai voltar a falar disso mais pra frente acho oportuno mas nós estamos falando de um de um movimento que sai de baixo do povo ele passa pra tropa que passa pro comando e e o presidente é o final dessa história seria muito oportuno que para o reestabelecimento tô falando aqui de golpe não pelo amor de Deus falando do reestabelecimento da ordem da lei e do Estado Democrático Direito que houvesse uma pressão do ainda presidente do mandato dele não acabou. Ora o que o que que ele pretende fazer? O que que ele não pretende? Qual qual a direção? Não adianta não dá pra dizer que o Jair Bolsonaro não é o líder que as de quem as pessoas esperam uma orientação, um caminho. Eu vou dizer o líder lidera, ele diz pra onde que vai, ele vai e as pessoas vão atrás dele. Neste momento nós não estamos tendo nenhuma liderança de Jair Bolsonaro. Se é uma boa estratégia, se não é uma boa estratégia, eu acho que não é boa, mas pode ter uma estratégia por trás disso, o presidente tem informações que eu não tenho, o presidente tem a própria cabeça dele, né? Então ele pode decidir o que fazer. Eu acho, eu acho que a ausência dele gera um vácuo que permite com que a classe política, por exemplo, abandone completamente o barco, como vem abandonando, a Artureira, Rodrigo Pacheco, o próprio pessoal do uma parte do PL, todos os aliados, eles vão ali abandonando, porque o rato, ele pula pro próximo navio, ele não afunda com o navio, né? Então o silêncio do presidente leva a esse tipo de coisa, leva também aos problemas que nós estamos tendo no alto comando, falta de liderança, falta de liderança. Então eu gostaria, adoraria que o presidente Bolsonaro se manifestasse, posto isso, entender também, o presidente aguentou muita coisa, ele construiu muita coisa, ele teve um papel muito importante, construiu muita coisa, aguentou muita coisa, pode ser que ele entenda que chegou ao fim a responsabilidade, a missão dele, né? Meu avô teve muito isso, missão acabou, missão foi cumprida, agora eu vou sair de sendo e outras lideranças podem surgir a partir disso, mas hoje, no momento, tem que dizer, a maior liderança dessa, desse movimento populista brasileiro, nacional populista, isso que se chama de direita, conservadores, ou como é que você quiser agrupar essas pessoas, a maior liderança segue, neste momento, calada, e não vão ser essas fotinhos aí que vão, que vão resolver esse problema.